E aí galerinha, sejam bem-vindos ao nosso canal Você na Opsina Vou passar aqui pra vocês o andamento de hoje pessoal Pra vocês entenderem o que foi que a gente fez Essa porta aqui é a porta da D20 Tá bom? Então a gente já está trabalhando Damos o primeiro prime pra fazer o mapeamento Fazer os acabamentos na porta da D20 Esses pontos aqui que vocês podem perceber A gente vai pegar uma massinha ainda Mas hoje eu vou trazer vocês pra cá, tá bom? Pessoal, a cabine a gente praticamente considera Que só está faltando daqui pra baixo Porque a gente só vai fazer quando colocar a porta Porque a caixa foi trocada Então a gente vai ver o que vai precisar Mas toda a parte traseira já foi feita A aplicação de prime, já foi feita a nossa parte de... Aqui galera, a gente fez toda a parte da aplicação do prime No teto já está tudo feito Tá bom? Tudo feito, planozinho Acabamento bacana mesmo Certo? Minha terminou hoje E aqui a gente está já fazendo As correções por dentro já foi feito Certo? Mostra aqui pra vocês Já foi feito Então o que eu fiz galera O que eu fiz de diferente aqui Nós fizemos todas as correções de dentro já Certo? Falta fazer só um pouquinho de KPO Pra segurar o teto Mas todas as correções já foram feitas Por dentro já está pronto pra pintura No ponto de pintura Falta somente dar um ajustezinho aqui no piso A parte da frente aqui a gente deu tinta galera Por que? Vou explicar A gente desmontou toda a frente E quando a gente vai montar O paralama ele cobre essa área aqui Certo? Então como o paralama ela cobre essa área É necessário É necessário a gente fazer A pintura por baixo Então como eu vou fazer a pintura por baixo do paralama Com ele no local não dá Tá bom? Então por isso foi o motivo De eu ter feito aqui ó A aplicação da tinta nessa parte Tá bom? Então a emenda quando eu puxar Quando eu puxar a emenda que eu for pintar o carro Eu vou puxar a emenda aqui em cima Onde vai estar coberto Ninguém vai ver o ponto de emenda certo? Não tem como ver o ponto de emenda Jamais Então eu Por que você deu tinta aqui? Porque aqui já dou uma quebrada Já deixo na cor né? Já vai facilitar o meu trabalho Mas assim A caçamba Eu posso dizer que a caçamba Já foi finalizada Aqui ó Hoje nós botamos a tampa Da caçamba Já foi Iniciado já O processo de montagem Montemos alguns componentes Chegou todos os parafusos Né? A tampinha do teto A gente já fez também Mas assim O foco maior galera É isso aqui ó Cabine Aí amanhã eu estou pretendendo fazer A regulagem das portas Vou colocar as portas no canto Vou fazer a regulagem E vou colocar também O paralama Porque eu quero montar Todo o painel da frente Quero trazer o capô O capô já está ali também ó Então eu quero trazer o capô Para cá Para que a gente possa Estar colocando o capô Aí no local E dar uma organizada Para ver se a gente consegue Estar Né? Talvez essa semana agora Finalizando a pintura Dessa caçamba Eu quero pintar Essa caçamba Não Essa cabine Quero pintar Essa cabine aqui Pelo menos até sexta-feira Tá bom? Mas é isso aí galera Eu quero só agradecer A todos que estão visualizando Meus vídeos Se você puder Estar contribuindo Seguindo nosso canal Curtindo o conteúdo Eu lhe agradeço bastante Tá bom? Então fiquem com Deus Muito obrigado a todos Muito obrigado mesmo Obrigado